A farmácia popular que funciona na cidade fecha as portas na próxima sexta-feira. É que o município decidiu não manter a unidade do programa com recursos próprios. O estoque na única farmácia popular de Aracatuba já está chegando ao fim. É que a unidade não vai mais receber novos medicamentos porque vai fechar as portas na próxima sexta-feira. No início do ano, o governo federal anunciou que não vai mais manter as farmácias populares em todo o país. Nesses locais, há mais de 10 anos, a população tem acesso a mais de 100 medicamentos de graça ou com até 90% de desconto. O convênio, na verdade, repassava R$ 12.500 por mês e o custo da farmácia popular gira em torno de R$ 20.000 ao mês. Isso fez com que pesasse bastante na balança. Então, ficaria muito mais vantajoso para a prefeitura adquirir esse item e dispensar a população do que manter uma estrutura dessa com esse gasto. Desde o mês passado, a prefeitura de Aracatuba não tem recebido verba do governo federal para custear a farmácia popular e decidiu não manter o programa com recursos do município. Os pacientes já estão sendo orientados de que, após o fechamento da unidade, todos os medicamentos oferecidos aqui vão ser disponibilizados de graça na farmácia municipal e também nas unidades básicas de saúde. Os medicamentos do programa do governo federal também são encontrados nas farmácias particulares conveniadas. Mas a lista nesses estabelecimentos é bastante reduzida. Nas farmácias populares, os pacientes têm acesso a mais de 100 medicamentos e aqui só vão encontrar 20% deles. Como que funciona para o cliente ter direito a esse benefício? Basta ele vir com uma receita médica, não precisa ser só a receita médica do SUS, ele pode vir com uma receita médica de qualquer médico registrado no CRM, no Conselho Regional de Medicina, junto com seus documentos, um documento pelo menos com foto. Em Rio Preto, a prefeitura ainda não decidiu se vai ou não assumir a operação da farmácia popular que funciona na cidade. Em Presidente Prudente, não existe unidade própria do programa Farmácia Popular, apenas o convênio com as farmácias particulares que não será atingido pelo corte.